Deus, somente Deus, criou tudo o que pensamos ser nosso Do forte até o fraco, a glória em tudo é de Deus, somente Deus Deus, somente Deus, traz a verdade do que desconhecemos Todo bem e mal do homem não mudam o seu plano que é de Deus, somente Deus Deus, somente Deus, é o Senhor do trono universal Deixe tudo que está vivo, reservar o seu louvor Adeus, somente Deus Deus, somente Deus, será júbilo em nosso eterno lar Ele é o único desejo, nosso coração não cansa de Deus Somente Deus, Deus, somente Deus, é o Senhor do trono universal Deixe tudo que está vivo, reservar o seu louvor Adeus, somente Deus Deus, somente Deus, é o Senhor do trono universal Deus, somente Deus, é o Senhor do trono universal Deixe tudo que está vivo, reservar o seu louvor Adeus, somente Deus Adeus, somente Deus Adeus, somente Deus Deixe tudo que está vivo, reservar o seu louvor Adeus, somente Deus Adeus, amém 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 Obrigado.